É pau, é pedra, é o fim, do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sábado, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é pinho, é esco, ovo, vinho, água, vidro, hidro, ó, oito, morte, aço, sol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. 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 Tchau, tchau.